Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do detonado de platina de Rise of the Tomb Raider. Esse é o vídeo número 14. No último vídeo, então, eu acendi aqui a fogueira, né? E agora eu vou prosseguir, não vou me preocupar muito com colecionáveis agora. Vou prosseguir na história. Achei que tinha uma missão aqui. Não? Tá, deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir. Tem algo aqui. Esquisito. Bom, deixa eu ver. Explorando aqui, aparentemente pra subir ali. Não sei se eu quero. Opa! É uma mulher aqui? Você vai me dar missão? É missão! Em que posso ajudá-la? Jacob me disse que você gosta de exploração. Há mais lugares antigos e tumbas por todo o vale. Você deve ter visto os avisos colocados para assustar as crianças. Não é superstição. Esses lugares são perigosos. Mas eles também guardam algumas relíquias de nossos tempos áureos. Não só itens, como também conhecimento. Eu creio que precisamos desses conhecimentos mais do que nunca. Se eu fosse 10 anos mais jovem, iria pessoalmente. Mas agora, preciso das suas habilidades. Beleza, vou ganhar a moeda bizantina para cada tumba. Roupa, sacra, umbra. Fazer todas as tumbas. Tá bom, eu vou fazer isso de qualquer maneira, né? Caramba! Ah, segredos das tumbas descobertos. Beleza, tem um mural aqui. Pela boca. Olha, me deu 50 moedinhas. Opa, chegou o grego nível 5, parece. Bom, eu vou dar uma exploradinha aqui. Vou pegar algumas coisinhas. Vamos ver o que tem para cá, né? Não tem nada aqui. Bom, não dá para ir lá para a torre se eu quiser. Obviamente que eu não quero. É uma área meio grande, né, gente? Opa! Tem uma cripta aqui. Vamos lá ver se dá para entrar nessa cripta. Pode ser aqui. Fiz uma flecha flamejante aqui. Não sei se vai me ajudar em muita coisa. Moedinhas aqui vão quebrar, né? Importante fazer esses lugares antes de terminar o jogo, porque a gente vai ganhar coisa para ficar mais forte, né? Na cripta normalmente tem peça, né? Para arma. São curtas. Vamos ver o que eu tenho que fazer aqui. Aqui tem uma saída. Não, é só... Não demora para coletar isso aqui. Mas tá bom. O meu está reduzindo, né? Beleza, vamos lá. É... Não deu muito certo o meu pulo, não. Mas tá bom. Bora. Vamos ver se eu quero pegar isso. Vamos fazer umas bombas depois, né? Acho que para fazer flecha flamejante também precisa, não lembro. Bom, mais um mural. Grego 6. Legal. Vamos ver até aqui onde vai. Será que vai até o 10? Acho que tem um... Um troféu de chegar no máximo de alguma língua. O caminho para... Eu gastei bastante disso aqui, hein? 43% de conclusão. Tô bem contente com a progressão já. Tá bom. Encheu. Beleza. Vamos ver o que tem aqui, então. Passa para voltar aqui. Vai ser meio chato, hein? Vamos explorar. Espero que não tenha nada debaixo d'água. Não estou afim de ficar procurando coisas... Eu não gosto quando... O jogo tem coisas escondidas debaixo d'água. Pronto. Achamos aqui, ó. O que tem aqui? É uma peça de arma, né? Ah, beleza. Falta só mais um, então, para a gente completar. Legal. Ganhei uns créditos. Não tem saída por aqui. Então, vamos continuar. Onde é que eu tô? Tô meio longe aqui, né? Mas tá bom. Vamos lá. Bom, então... Provavelmente aqui é o fim, né? Vamos ver. O que é isso? Fogueira? Não? Água? Óleo? É, esse recurso aqui é novo. Beleza, gente. Completou a cripta. E aí a gente tem que voltar, tá? Eu vou fazer um corte lá para a saída. Mas é só ir subindo aqui esses negócios e tal. Aí, saí da cripta. Vamos continuar, então. Tem essas construções aqui que eu acho que pode ter alguma coisa escondida. Tem muitas construções, né? Vamos explorar algumas delas. Tumba próxima. Nossa, onde que tá falando que tem uma tumba aqui? Ali é uma cripta, não é tumba. Sei lá. Enfim. Não acho que tenha encontrado todas elas. Não, não encontrei todas. Eu quero subir aqui para ver. O que é isso aqui? Um monólito. Nossa, Y7. Caramba, esse aqui vai ser complicado. Tem nada aqui. Beleza, então tem um item ali, mas não consigo pegar ainda. Eu quero subir nessa construção. Deve dar para subir por aqui. Daqui vai para onde? Como é que faz? Tá, acho que eu sei. Lá é... Para o lado. Aê. Vambora. E aí? Pula para onde aqui. Beleza. Chegamos aqui onde eu queria chegar. O que tem aqui? Tem uma caixinha aqui. Legal. Flechas. E cheguei aqui em um lugar que tem um patamar. Tá, é a missão. Beleza. Eu acho que essa parte aqui já foi explorada, então. Vamos falar com o nosso amiguinho aqui. Ele tem uma missão. Oi. Seja lá o que você está procurando, podemos conversar. Ah, vai se fuder, então. Eita. O que vai rolar aqui? Vamos então. Deixa eu ver onde é que eu estou. Tá, agora a gente vai chegar nesse caminho aqui totalmente diferente. Eu não quero ir tão rápido, porque eu quero pegar itens no caminho. Eu não gosto de deixar prováveis itens. Provavelmente não vai ter nada aqui também, né? A cena de batalha. Tá, vamos lá ver. Nossa, onde que é que eu tenho que ir? Nossa, tem tempo? Eu estou perdido. Achei. Ih, pegaram os caras. Onde está a fonte divina? O jogo! Pare! Não machuque mais ninguém! Onde está? Espera! Espera! Tem um mapa. O Atlas! Ele mostra o caminho. Certo. Fale mais desse Atlas. Ele deu o sinal pra eu matar o cara, né? Ô, louco! Acho que agora eu vou ganhar shotgun. Eu tenho até uns itens pra shotgun. Ah, que legal! Eu já tô tomando aqui. Eu já tô tomando aqui. É, eu sempre preciso de ajuda. Ô, louco! O cara tomou três tiros... ...de shotgun. Eu sou ruim, mas eu consigo. Tem que sempre pensar assim, né? Eita! Tá, o que tá acontecendo? Tá certo que a shotgun não é a melhor arma pra... ...distância, né? Mas me deram e eu quero usar. Morre, diabo! Eu não consigo curar muitos itens no chão. Beleza. Agora eu passei sem morrer aqui. Tá ótimo. Ixi. O cara de lança-chamas. Tá, vamos ver. Qual é que é desse cara aí? É isso mesmo, é isso mesmo, gente. Caramba! Então, você tem que atirar no tanque dele, que fica nas costas, né? E eu quase morri junto. É, foi emocionante o negócio aqui. Somos massacrados pelos nativos. Lara Croft está com eles. Muitas mortes. Soldados mortos ou espalhados. Devíamos ter ela matado. Você não tem nada pra mostrar pelo seu esforço. Quem sabe ela não tem êxito onde você está falhando. Eu não vou falhar! A trindade intervirá se você falhar. E você sabe o que isso significa. Eu sou descartável. Eles não têm interesse pela minha sobrevivência. Eu preciso do poder da fonte. Ih, a mulher está morrendo, né? Tinha até esquecido. Essa é a vontade de Deus. Nosso sucesso é inevitável. Por favor, só reencontre. Meu tempo está acabando. Eu cheguei tão longe e enfrentei tantas coisas. Essas, essas últimas barreiras que tu criaste. Esses pecados que me fizeste cometer, eles devem ter um propósito. Só tu podes me mostrar o caminho. Dá-me forças pra prosseguir por ela. Por ti. Pela trindade. Que seja o sangue, então. O cara é um louco, né? O cara é um louco, né? Eu sei como é a dor da perda. A trindade não vai desistir, né? Eu duvido. Eles têm muitos recursos. E o Atlas? É o mago antigo da cidade. Mas a trindade não vai encontrá-la no torre. Boa parte do meu povo vive naquelas ruínas. Eles não estão preparados para o que está por vir. Eu posso ajudá-los, Jacob. Faria isso por nós? Ou pela sua busca? No momento, os dois são a mesma coisa. Eu irei cumprir fósseis, assim que terminar com os feridos. Poxa vida, gente. Deu um problema aqui na minha gravação. Eu perdi toda a narração que eu tinha. E o problema é que tem meia hora de vídeo ainda, né? Então, aqui eu tinha acabado de passar aquela cardicina lá, que os soldados estavam todos feridos. Eu estava aqui procurando alguma missão. Mas os caras só conversam comigo e eles não querem me dar missão. Eu vou fazer aqui a narração por cima, mas não vai ser aquela coisa espontânea, né? Igual quando você está jogando no tempo certo. Então, aqui eu estou explorando a área nova. Estou coletando alguns recursos. Aqui é de onde eu vim, né? Eu só vim verificar aqui se tinha alguma coisa importante. Aparentemente, não. Mas está cheio de coisinha no mapa. E eu não estou me preocupando muito. Estou pegando só o que está no caminho. E depois a gente volta para pegar tudo, tá? Então, estou meio à toa aqui, porque eu acabei de chegar, não conheço o lugar. Estou vasculhando cada cantinho. Às vezes dá para entrar nas casinhas e tal. Não tem tanta coisa assim, não, né? Nessa casa aqui, não dá para entrar também. É só um cenário. Nessa casinha aqui, parece ter alguma coisa interessante. Nosso objetivo está bem próximo. Aqui, balas de shotgun agora, né? Tem uma shotgun. Aqui, esse é o mapa? É um mapa. Então, está mostrando cada vez mais coisas, né, galera? Então, depois eu paro assim e faço um vídeo pegando um montão de coisas. Aliás, eu tenho que voltar para outra. É que eu não queria pegar os itens lá da outra área, enquanto eu não conseguia aquele tal de mergulhador, respirador, né? Aqui eu estava vendo se tinha alguma coisa para se fazer tacando molotov, porque tem essas garrafas aqui. E aparentemente, não tem nada para se fazer. Qualquer coisa, a gente volta. Vou entrar nessa casinha aqui, que eu não entrei ainda. Ela vai conversar com os caras e acaba recarregando a arma, né? Fiz um bom progresso no jogo aí, estou contente. Aqui tem uma caixinha aqui para... Colecionável, né? Olha, desbloqueei o fuzil. Só que eu só tenho quatro armas e aí eu estou sem o fuzil. Eu não equipei ele. Mas pode ser interessante para dar uns headshots, né? Fuzil é... Fugiu. Fuzil é tipo... Eu imagino, né, que seja tipo uma WP. Tipo sniper, né? Beleza. Estava aqui ainda procurando coisas. Aí, aparentemente, não tem mais nada. Só tem um caminho ali, né? Então... Olha lá, não tem missão aqui. Então a gente vai continuar agora. Eu sou sempre bem precavido. Eu fico olhando tudo ao redor, procurando por coisas. Aliás, tem uma tumba. Apareceu uma tumba aqui. É... Então, legal, né? Acho que dá para fazer essa tumba aqui. Não sei o que vai ter para frente do objetivo principal. Estava aqui tentando ver se eu achava alguma coisa interessante. Não achei nada. Resolvi subir por esse cantinho aqui só para ser diferente. E passar por baixo aqui. Beleza. Então, a gente vai fazer essa tumba. Eu já vou cortar as partes aí que eu fiquei travado nela, né? Que eu não sabia muito bem o que fazer. Mas não é muito difícil, não. Vou explicar certinho para vocês tudo o que precisa fazer aí. Tá legal? E a habilidade aqui é uma habilidade que eu achei um pouco interessante. Quando chega lá, a gente vai falar sobre isso. Estou lotado de alguns recursos. Mas tudo bem, né? O problema é que se eu pegasse o item depois, eu pegaria o recurso. Bom, eu estava dando uma olhadinha aqui. Não tem nada. Então, vamos descendo aqui pela caverna. Aí, a tumba. Está falando que não está na tumba ainda, né? Porque, se não me engano, aparece o nome. Eu estou ainda no vale geotérmico. Está aparecendo ali em cima. Aí, gente. Aqui é o seguinte. Você vai escorregar. Tem que... Se você cair, você consegue voltar depois ali pela esquerda, tá? Aí, aqui. É só ir reto aqui, tá? Eu voltei o vídeo ali que, no começo, eu não sabia o que eu estava fazendo. Beleza. Então, a flecha aqui. Já é bem batido essa mecânica aqui já, né? Esse negócio de apertar o quadrado para ir rapidinho é bem interessante também. E aí, você acha que você chegou na tumba? Isso parece... Olha que legal. Parece uma tumba de verdade. Olha, cheio das caveiras aí. E, óbvio, né? Eu estava vendo se encontrava algum itemzinho escondido. Bom, achei, sim. Pouca coisa, mas achei. A tumba, ela está pertinho. Eu estava procurando a entrada, que é bem aqui. Então, você vem aqui por cima. E teremos, então, a entrada da tumba. Ah, uma fogueira. Muito importante. Catacumba das águas sagradas. Talvez seja o nome do vídeo. Beleza. Então, vamos gastar alguma coisa aqui. Aqui, o que você vai gastar não importa muito, porque eu creio que a gente consiga pegar todas as habilidades no final do jogo de tanto XP que a gente vai ganhar, né? Mas eu gosto bastante desse caçador aqui. Eu peguei quase tudo. E eu acho que se comprar todos de um slot aqui, vai dar um troféu também, se não me engano, tá? Eu vou acabar comprando, mas eu não tenho pressa, tá? Eu vou comprando aqui o que parece que vai me ajudar mais a jogar, né? Tem algum upgrade de arma aqui para fazer. Por que não, né? Então, a gente vai fazendo upgrade aqui até que não dê mais. Gastar o recurso, porque depois aparece lá que você não tem espaço para guardar tanto recurso, né? Então, fazer upgrade. Pronto, parou de piscar ponto exclamação, quer dizer que não tem mais recurso para fazer nenhum upgrade, né? Então, estou só escolhendo aqui a arma que eu vou usar, porque tem umas armas meio esquisitas aqui. Eu não me importo muito porque com a pistola é mais headshot, né? O negócio meu é flechada mesmo. Eu gosto de usar flecha quando dá, né? Então, tá. Tem um item já aqui escondidinho atrás do barco. Aí, se ficar algum item para trás, eu volto depois. Então, eu achei razoavelmente complicado fazer isso aqui. Mas depois que eu consegui fazer, eu falei, nossa, é meio besta até, né? Então, aqui, ó, tem uma roda girando. Então, você vai puxar o barco aqui, tá? Como essa roda gira com a água, ele vai enrolar e vai trazer o barco até a gente. Por quê? Porque tem uma cachoeira ali na direita. E se você for até lá, você morre. Eu morri, tipo, umas quatro vezes. E aí, ó, a corda arrebenta sozinha. Então, eu puxei para o outro, né? Repara que aquele pilar ali, ele está girando. Alguns não giram. E aí, eu vou mostrar para vocês o que a gente tem que fazer. Aí, ó, tem mais um ali. Aqui é importante esse do meio. Esse aqui, ele gira também. Eu estava longe desse carretel aqui, né? E aí, não pegou. Agora, vai. Estava quase morrendo já. Deixar ele me puxar. Tem uns colecionáveis ali naquela ilhazinha do meio. E aí, pode ver que tem, ó, mais duas cordas. Uma lá no fundo e uma aqui à direita, tá? A gente vai ter que usar tudo isso para subir ali, tá? Então, a gente pega aqui, ó. Tem um documento. Moedinhas. Mais moedinhas. Beleza. Aí, gente, é o seguinte, ó. Tem um barco atrás da cachoeira. Vai chamar de balsa, né? Então, a ideia aqui é que a gente puxe. Com a corda, tá? Acho que só atirar e dar um puxão pode ser que funcione. Mas eu resolvi fazer por aqui, tá? Porque se você não está perto de uma corda, ela dá um puxão, né? E eu acho que o negócio viria. Sei lá, tá? E aí, é o seguinte, gente. Esse barco aí, ele tem um leme aí, alguma coisa assim, né? Então, a gente vai agora enganchar naquele. Só que aquele ali não gira. Então, a gente tem que girar manualmente. Vou mostrar aqui que depois eu já morri porque a corda estourou. Então, ó. A gente vai aqui, ó. Então, você pode fazer com qualquer um. É só apertar o quadrado aqui e começar a girar que vai enrolar. Aqui é só pra ir mais rápido, tá? Porque aquele ali, ele puxa. Aí você vem até aqui e atira rapidinho até o outro. Enrola rápido porque eu vi que se você demorar muito tempo, a corda arrebenta. Tá? Então, dá uma giradinha. E a hora que tiver ao alcance, você pula. Tipo agora. Beleza. Então, tá aí, gente. A tumba praticamente já acabou. Ali não tem nada, não dá pra ir, né? Eu já fui ali e morri. É só pegar os itens que aparecem aqui e abrir o negócio ali que completa a tumba. Então, apareceu uma relíquia. Ela tá bem aqui na nossa cara. É difícil de perder uma coisa dessas, né, gente? Tá, então, pegar os itens e aí vamos ler aqui o negócio pra ver o que nós vamos ganhar nessa jornada aqui da tumba das águas sagradas. Alguma coisa assim. Conhecimento anatômico. Ah, lembrei, gente. Isso é muito legal que vai dar pra ver o coração dos animais, né? E aí você consegue matar eles mais fácil. Acho que tem até um troféu de acertar o coração de animais. Mas, tá falando que se for um animal grande, tipo um felino ou um urso, aí não dá porque ele é muito grande e você não consegue chegar até o coração. Mas, mesmo assim, eu achei muito interessante. No próximo vídeo, talvez, a gente teste alguma coisa. Beleza, gente? E aí, é só isso nesta tumba. A gente sai e vamos continuar. É, vamos continuar ali no objetivo, tá? Eu vou fazer um corte, tá bom, gente? É só pegar o caminho de volta. Bom, beleza, galera. Eu estou aqui saindo, né? Da área da tumba. E agora a gente vai até o nosso objetivo principal. Aqui, esses itens aqui, quem sabe que ali no chão ali tem uns paninhos, uns negócios fincados no chão. Acho que aquilo identifica a área como entrada de tumba. Tá, então, antes de eu ir para o objetivo, eu resolvi dar uma explorada aqui nesse local, porque tem bastante coisa brilhando, tá? Eu queria só dar uma olhada aqui. Eu caí, tudo bem? Aí eu quis ver se tinha alguma coisa aqui. Aí eu vi que não tinha nada. Na verdade, você vê o mapa ali, não tem como ter alguma coisa. Mas aí, ó, legal que tinha um negocinho aqui. Não é colecionável esse, mas ajuda a gente na jornada, né? Vai, pegar um paninho, duas moedas e um XP. Tá ótimo. Beleza, agora a gente pode voltar lá para cima. Pegar os itens. E aí depois a gente vai ali para aquela área, tá? Essa madeirinha aqui é importante, porque teve muita fogueira recentemente. Né, eu gasta três cada vez. A mochila do explorador, muito importante para aparecer mais coisas no mapa. Tá cheio de coisa pipocando aqui. Depois a gente vai ter que fazer uma varredura aqui para pegar tudo isso de volta, hein? Então, é... Mas eu quero pegar o respirador antes de completar. Pegando o respirador eu posso voltar e fazer um... Um arrastão aqui, fazer um vídeo pegando tudo, né? Acender essa fogueirinha aqui. É, não tem nada para fazer habilidade, nem nada. Então é só acender mesmo. Se eu tivesse acendido antes, daria para voltar da tumba até aqui. Mas eu fui apressado, né? Então se você estiver jogando, o ideal é você acender essa fogueira antes de ir até a tumba. Se bem que o tempo para... Para você dar o loading, às vezes é mais rápido você ir andando. Porque a fogueira da tumba aqui, ela é bem próxima, né? Então eu estava olhando o mapa ali, né? Vendo o que eu ia fazer. Resolvi realmente avançar ali no ponto do objetivo. É bem comprido esse vídeo. Ainda mais quando você tem que narrar dois terços dele tudo de novo. Ah, tá bom, né? Fiz cagada. Eu não ia largar o vídeo sem narração... É... Do momento para outro, né, gente? Tem que ter uma... Sabe que eu tenho uma dedicação aqui com vocês. Beleza, então é uma missão aqui dentro da Acrópole. Eu tenho que entrar na Acrópole, seja lá o que for isso. Tem umas galinhas aqui. Tem um desafio de colocar as galinhas no galinheiro. Eu preciso encontrar esse galinheiro. Aliás, Acrópole é uma área. Já mudamos de área aqui, gente. Olha, tem tão... É... É... Legal, legal. Área nova. Eu gosto de sempre dar uma explorada. Vou ver o que tem aqui embaixo. Será que morre? Na verdade, eu sei se morre ou não. Porque eu já joguei, né? Vai ter que dar uma fingidinha. Então, galera. Tem um item aqui. E... É... Eu não sei o motivo de ter um lampião ali. Tá? Porque... Sei lá, queimar alguma coisa. E se você jogar para cima aqui, não... É... Ele vai estourar, né? Então, sei lá. Porque se vocês souberem, deixem aí nos comentários. Beleza. Vamos prosseguir. Objetivo cada vez mais adiante. Indo devagarinho aqui pra... Pra ver se eu não deixo nenhum colecionável pra trás, né? Pra não ter que voltar depois um montão. É... Aparentemente não tem tanta coisa pra se fazer aí. Eu tentei até dar uma subidinha ali, mas não rolou não. Ah, então... Prosseguindo pelo caminho. Prosseguindo pelo caminho. Aqui tem uma estrutura de pendurar muito louca, né? Que tem um musgo bem no meio do caminho. A gente tem que dar um rolê aqui, contornar o obstáculo. Tá bom. Esse pulinho aqui quase me mata. Eu sou apressado. Eu fico dando esses pulinhos aí. De vez em quando eu me ferro. Aí, beleza. Já dava pra pular? Pulei. Vambora. Flecha. Estou chegando na acrópole. Eu vou ter que pegar um dicionário depois pra ver o que é uma acrópole. Eu acho que é uma construção. Agora, que tipo de construção? Eu não faço ideia. Não é uma coisa que é do nosso vocabulário, né, gente? Acrópole deve ser dessa parte aí. Nossa, é grande o negócio aí. A área parecia ser tão pequenininha. Porque tem 23 colecionáveis só. Mas olha o tanto de coisa que apareceu. Caramba. Será que aquela torre é a acrópole? Ah, meu. Eu tô aqui. Vamos ver. Vamos procurar no Google. Acrópole. Que raios é uma acrópole? Ah, wikipédia fala que acrópole em grego clássico é extremo alto, cidade. É a parte do estado constituída nas partes mais altas do relevo da região. Então, acrópole é uma cidade alta. Bom, então eu cheguei aqui nesse mini acampamento, né, e tinha um monte de coisa pra pegar. Ah, tá começando a aparecer peça da shotgun, que o jogo insiste em chamar de escopeta. Eu queria ver como é que é no original, né. No original deve ser shotgun, porque eu nunca ouvi falar de shotgun ter outro nome. Mas a questão de escopeta, espingarda, é cada nome doido. Tá certo que é o nome de verdade, né, mas quem joga videogame sabe que o nome é shotgun, né, galera. Aí, mais uma fogueira acesa. Muito bom. Podemos sair já. E daqui, é só coletar recurso e procurar por itens colecionáveis, tá. E aí depois lá no finalzinho vai ter mais uma parte da história. Só que eu não concluí a missão, tá. Eu fui razoavelmente longe, aí eu parei. Mas eu achei que era uma hora que daria pra parar, não vai ficar esquisito não, tá. Aí o próximo vídeo eu continuo no mesmo local. Mandando bastante coisa. O grego já tá no nível 6. E aí como a gente vai pra lá, eu como todo bom gamer, resolvo ir pro lado contrário, né, primeiro. E aí não tinha nada, mas tinha aqui um itenzinho. 47% do jogo concluído. Legal, tá. É, se bem que pra 14 vídeos, isso aqui vai longe, hein, gente. Tem vídeo pra caramba. Ainda mais que depois vai ter uns vídeos específicos sobre troféu e tal, né, que eu tô até com medo de pensar em como fazer isso. Mas eu vou fazer. Porque eu vou platinar esse jogo aqui com vocês. Tá, aqui eu tava só viajando, procurando alguma coisa. Ah, não, não tinha nada. Queria entrar na cabana aqui, mas a cabana é de mentira. Realmente, ó, não tem nada, a não ser que apareça depois quando a gente pegar aqueles mapinhas, aquelas bolsas do explorador, daí começa a aparecer o item, né, mas por enquanto não, não tem nada. Então, finalmente eu resolvi avançar. Vamos lá, então. Olha, eu fui pegar a munição, peguei a galinha, gente. Aliás, tem... Ah, tem um troféu com a galinha, tá. Eu acho que, tipo, acertar uma galinha no ar, alguma coisa assim. Então, só que assim, esses troféus específicos, eu... Por mais que dê pra fazer em algum momento, eu vou dar uma estudada depois. Mas eu acho que eu não vou fazer, sabe? Porque depois eu volto e faço eles. Eu quero completar a história, né, pegar todos os colecionais pra depois ir atrás desses troféus. E pode ser que algum troféu ganhe sem querer. E aqui, por incrível que pareça, eu não morri. Apesar de eu ter levado... Umas porradas muito loucas aqui, eu não morri. E eu poderia ter sido bem melhor, tá. Tá cheio de objeto aqui pra fazer bomba e molotov. Olha aí como eu sou péssimo. O cara me... Os caras são muito rápidos. Tipo, eles sabem onde eu tô e tal. Ó, o cara abaixou bem na hora que eu ia atirar na cabeça dele. Olha lá. Ó, eu podia ter atirado ali no lampião. Marquei. Pra caramba. Quase morri aqui. Acho que eu me curei umas três ou quatro vezes. Os caras são muito apelão. E eu sou ruim demais. Olha isso. Sorte. Ó, olha isso aqui. Como eu sou grosso. Eu sou muito ruim. Sorte que eu atirei na barriga. A cabeça dele deu uma... Viajada pra frente e acertou a cabeça dele. Ele morreu. É, eu sou muito ruim, gente. Pra jogar jogo quando tem tiro, né. Mas tá bom. Eu acho que pela dificuldade... Eu não tô tão mal assim, não. Beleza. E aí, momento de explorar, né. Pegar item e tal. Alguma coisa ou outra. A gente sempre acaba encontrando. Então, não deixe de explorar, gente. Porque... Uma hora... Você vai precisar voltar. Porque você não explorou o suficiente, não é verdade? Então, vamos explorar cada cantinho do jogo. Na verdade, eu exploro. Acho que até demais, né. Não tem colecionáveis aqui. Tem itemzinho e tal que vai ajudar, mas... Não é realmente necessário. Reabastecendo meu estoque de flechas. Ah, ele já até encheu. Realmente, eu tava procurando tudo que é item aqui. Mas não achava muita coisa, não. Bom. Aí, eu fui pro objetivo? Eu fui. Tá rolando uma treta aqui. Tá quase acabando já. Tá bom, galera? Alguém perdeu um sinalizador ali. Ó, né. Ó, treta. Eu acho que... Eu fui tão bem nessa parte aqui. Teve chance pra ninguém, não. Olha, olha o bug. O arco ficava entrando na frente. Eu peguei a garrafa sem querer. Os caras tão estourando umas bombas aí. Tá doido? Ó, tem uma galera ali. Então, vamos fazer um... Negócio doido aqui. Tacar fogo em todo mundo. Ó, nossa. Essa foi perfeita. Que mentira. Olha o bug. Nossa, bugou geral ali. Olha onde a arma tá apontando. Tá bom. Foi muito bom. Você viu o rato ali? Foi a primeira vez que eu vejo o rato no jogo. Beleza. Vamos... Pilhar os corpos. E... Prosseguir. Pegar munição. Tudo que tiver pra pegar aqui, nós vamos pegar. Não tem muita coisa, né? Uma moeda ali no fundo. Muito importante moeda. Nós vamos precisar as moedas pra comprar todos os itens lá do barracão de suprimentos, né? Que dá um troféu também. E aí, a hora que eu tava quase indo, eu caí, né? É normal isso aqui, é da história mesmo, né? Esses malditos são ativos. E aí, tem mais os carinha aí. E foi aqui que, na narração original, eu fiz uma observação que os caras morrem muito rápido com fogo. Porque, você sabe que morrer queimado não é rápido assim, né? Mas, também, imagina que, sem noção, seria o jogo se mostrasse uma morte, assim... Do jeito certo, tipo... Loucura demais, né, gente? Só eu viajando aqui nas minhas ideias. Beleza. E aí, a gente vem aqui pra frente. Tem um buraco na parede. E aí, tem o... Os meus amigos aqui estão prisioneiros. Eu tô vindo aqui pra salvar eles. E aqui, eu fiquei pensando, pensando, o que que eu ia fazer? Tem muita gente aqui. E aí, eu resolvi fazer a abordagem de costume. Tiro na cabeça e pronto. Eu tava tentando tirar nos outros, mas, na verdade, é porque são meus amigos, né? Quando você usa os instintos de sobrevivência, somente os inimigos ficam coloridos. Então, foi mais fácil do que eu tinha imaginado. E é isso aí, gente. Vai passar um filminho agora? Vou deixar aí com vocês. Deixa o seu like aí, muito importante. E eu volto depois, no próximo vídeo. Muito obrigado, gente. Valeu! Espero que o povo tenha se sacrificado o suficiente. Isso. É tudo o que conhecemos. Eu a julguei mal, Lara. Diga-me como posso ajudar. Eu tenho que levar os outros pro esconderijo. Mas a entrada das catacumbas está fechada. Vou dar um jeito de abrir. Você vai ficar bem. Tá barrada por dentro. Eu estou bem. Eu vou ficar bem. Só nos ajude a levar os outros pra um lugar seguro. Vamos levar você pra um lugar seguro. Aguente um pouco. O que é que deve ter uma saída da minha? Vai acabar, Lara. Não consigo abrir por aqui. Ela deve estar bloqueada por dentro. Claro. Temos que encontrar um jeito de passar do bloqueio. Temos que encontrar um jeito de passar do bloqueio. Tá. Tchau.